Música Daqui a pouco tem mais humor Chitauró e Chorãozinho encontram o padre Antônio Maria Guajarina entra na onda do surf É sua essa prancha de surf? Não, isso aí é a taba de passar roupa, tonto, claro que é E no cantinho da saudade vamos relembrar momentos engraçados Com os personagens que fizeram história na televisão brasileira A Praça é Nossa, daqui a pouco Amanhã, 10 e 15 da noite, tem mais alegria Zé Bonitinho, o perigote das mulheres Qual o segredo que faz o irresistível Zé Bonitinho enlouquecer as mulheres? Tiririca anda meio esquecido Quem é você? E no cantinho da saudade vamos recordar os personagens que fizeram história na televisão brasileira A Praça é Nossa, amanhã, 10 e 15 da noite Hoje, 10 e 15 da noite, tem mais alegria O Pacífico vem no maior pique Não perdoa ninguém Já caguei, anda meio esquecido Me deu um branco Me deu um rosa E João Plenário tem um grande projeto O que eu quero realmente, o meu projeto, é eu me apresentar semana que vem com o mesmo salário A Praça é Nossa, hoje, 10 e 15 da noite Neste sábado, 10 e 15 da noite, tem mais humor Zé Bonitinho joga o maior charme Isso confunde as histórias Quando o Davi viu o Golias, o que que ele falou? Davi disse Mestre, Golias respondeu Uala E Bill se assusta Grampiar o meu pensamento A Praça é Nossa, neste sábado, 10 e 15 da noite Na Praça é Nossa, o Pacífico sai do sério Eu sou macho, e macho que é macho, não engole sapo Come pereré João Plenário tira a dúvida Com que dinheiro que o povo vai pagar tantos impostos? Esse novo salário não está aí E no cantinho da saudade, vamos reviver momentos que entraram para a história do humor A Praça é Nossa, hoje, 10 e 15 da noite Os personagens mais divertidos e engraçados da televisão estão na Praça é Nossa Neste sábado, 10 e 15 da noite Na Praça é Nossa, a irreverência de Zé Bonitinho Apesar da minha idade e do meu bigode, comigo ninguém pode O ataque da Guajarina Ah, o que é isso? A sabedoria da galera, nota 10 Como se chama a pessoa que nasce na Suécia? Suecos Muito bem, quem nasce na Guatemala? Guatemalteco Quem nasce no Marrocos? Marrecos Isso! Amanhã, 10 e meia da noite tem A Praça é Nossa Carmos Alberto vem fazendo a festa A Praça é Nossa Programas especiais de Natal e Ano Novo